Oi pessoal, acabei de conquistar mais uma medalha, estou muito feliz pela constância dos dois finais de semana seguida. Continuar trabalhando e trabalhar muito para nas próximas competições chegar a ficar em primeiro lugar. Só tenho que agradecer a toda a torcida do Brasil, a Confederação Brasileira de Judo, por estar aqui competindo e representando a nossa nação.